Oh baby, você me fez uma linda declaração Você disse que eu era o dono do seu coração Mas eu quero que todos saibam Mas eu quero que todos vejam Então se apresse e entregue ele em uma bandeja Oh baby, você me fez uma linda declaração Você disse que eu era o dono do seu coração Mas eu quero que todos saibam Mas eu quero que todos vejam Então se apresse e me entregue ele em uma bandeja Prometo amar Cada ar de um, cada ventrículo Cada gota de sangue que jorra de suas artérias Prometo amar Cada ar de um, cada ventrículo Cada gota de sangue que jorra de suas artérias É um, cada ventrículo É um, cada ventrículo É um, cada ventrículo Prometo amar Cada ar de um, cada ar de um, cada ar de um, cada gota de sangue que jorra de suas artérias Prometo amar Prometo amar Cada ar de um, cada ventrículo Muitrículo Cada gota de sangue que jorra de suas artérias De suas artérias De suas artérias De suas artérias Baby Se inscreva no canal!